E você, na época da escola, a cada página que você pensava vai sair do verbo to be, não, você vai aprender a falar do. E aí chegava no dia seguinte, verbo to be de novo, depois do de novo, verbo to be, do, 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 do. Mas ninguém nunca te fazia entender assim, o que é do, o que é do, como é que usa do? E aí ficava aquela coisa de, o que significa do? Afinal, eu nunca vou entender do, eu vou parar de estudar inglês. Não. Hoje a gente vai aprender o que significa do. Vídeo número 2, lesson número 1. I am Murilo Vistel, this is MV Teacher. Let's begin. Como eu uso do? Bom, no primeiro vídeo, a gente aprendeu a usar are you, é o verbo to be. É aquele verbo moído, remoído, massacrado até a exaustão em tudo quanto é escola da primeira série até a última. Adiós. Vamos lá. Are you? Significa você é, você está. E você não precisa se preocupar com como eu vou saber. A situação vai entregar. É difícil na época da escola, porque o tipo de exercício que você tem que fazer é justamente para te dar essa dúvida. Como você vai saber aqui se significa você é, você está. É de propósito. E isso cria no aluno aquela impressão de, eu não vou aprender, é difícil, eu não sirvo para isso daqui. É só um exercício de escola, não é a realidade. No dia a dia, are you, are you ok, are you Brazilian, are you happy? Você não vai ter dúvida. Você é feliz, você está feliz. Hum, Sócrates. Não. Não vai acontecer isso. Para você responder uma are you, yes I am or no I'm not, yes I am, lembra de junta o som do S com I, não precisa falar yes, I am, yes I am, yes I am, ou quer dizer, ou não, yes I am, você tem que fechar a boca, ou esse ou aquele, yes I am, fecha, yes I am, não existe yes I am, ah yes I am, não, 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 yes I am, yes I am, sim, eu sou, sim, eu estou. E a pronúncia aqui, lembrando que are you, tem às vezes mais para um A, are you, tem às vezes mais para o O, are you. Não é aquela regra brutal, eterna, mas geralmente quanto mais som de O, de O, 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 mais britânico. Por exemplo, o pessoal que fala ploy, uma coisa mais life, é mais britânico do que life dos Estados Unidos. Como assim? Mais para frente com o tempo. So, yes I am, sim eu sou, sim eu estou, are you Brazilian, yes I am, sim eu sou, are you happy, yes I am, sim eu sou, sim eu estou, no I'm not, aqui é a forma abreviada, no I'm not, não, não sou, não, não estou. Good, tudo isso aqui, vamos manter aqui na lousa, eu quero saber se a pessoa é ou se a pessoa tá, vamos falar em português bem claro, você ser, você estar, você é, você tá. Vamos lá, vamos continuar, o que é esse bendito do? Oh, faltou o título da aula aqui né, gente, que falta de atenção, do, pronto, no vídeo de hoje, do, vamos lá. So, I, I, eu, good, I do, você vai afirmar, I do, I do, I do not, I do not, não precisa cravar esse T de I do not, I do not, não, I do not, deixa a língua fazer só esse T, I do not, ok? I do not é a forma extensa, a forma abreviada é I don't, I do not e I don't significam a mesma coisa, forma extensa, forma abreviada. Dependendo a frase, dependendo do teu ritmo, esse T aqui vai ter outro som, às vezes ele não vai surgir, I don't know, I don't know, eu não sei, I don't know, muito difícil alguém falar I don't know, a não ser quando já tá nervoso, I don't know, em outros 500. Então, I, eu, I do, eu faço, I do not, eu não faço e I don't, forma abreviada. Opa, o primeiro sentido, então, de do é faço, é o verbo, o verbo fazer, I do, mas por enquanto, não é esse sentido que a gente vai trabalhar, a gente vai ver isso aqui mais pra frente, a gente vai focar nesse sentido aqui, ó, estrutura, mais nada, esse do da aula de hoje só é uma estrutura, pensa comigo assim que ele é a interrogação invertida do espanhol, que ficou uma desgraça, mas pronto. Pra que que serve a interrogação invertida do espanhol? Pra indicar que aquela frase que você vai ler é uma pergunta, o do faz a mesma coisa no inglês, e é nessas horas que a gente fala assim, mas nossa, que inglês, que inglês é difícil. Pensa comigo aqui em português, não tem nada disso, e aí quantas vezes na escola você tá lá, ou outra pessoa lê aquela frase toda, chega no final, Pedrinho caiu no poço, não, ah, pergunta, Pedrinho caiu no poço? Hum, sempre assim. Perguntas, do I, do I, não tem segredo, do I, eu, do you, você, do you, tá, mas e as ações, por que que é, afinal, are you e do you? Ser e estar, não é? Ok. E aqui? Todos os outros verbos. Você trabalha? Do you work? Você canta? Do you sing? Você bebe? Do you drink? Você come? Do you eat? Todos os outros verbos. Ser e estar? Todos os outros. Como que você vai responder isso? Do you drink? Oh, yes, I do. I drink juice. Eu bebo suco. I drink wine. Eu bebo vinho. I drink water. Eu bebo água. Do you study English? Você estuda inglês? No, I don't. I study Spanish. So, yes, I do. No, I don't. Esse do aqui é só pra indicar que é uma pergunta. E esse do aqui vai remeter ao verbo. Quer ver um exemplo? Vamos escrever aqui. Imagina que a pergunta é Do you like? Do you like apples? Você gosta de maçãs? Aí eu respondo Yes, I do. Como que eu vou traduzir isso? Do you like apples? Você gosta de maçãs? Sim, eu gosto. Ponto final. Yes, I do. Eu posso falar Yes, I like apples. Eu não posso responder Yes, I like. Vamos fazer assim, ó. Yes, I do. Ou Yes, I like apples. Se eu falar Yes, I like Tá errado. Tá incompleto. Eu preciso ir até o final da ideia se eu quiser utilizar o verbo na resposta. Do you like pizza? Yes, I do. Yes, I like pizza. That's it. Clear? Muito bem. Do you like? Do you die? Do you don't? Estrutura. Só isso. Só estrutura. Já livra isso da sua mente. Quando você vê esse do aqui é apenas estrutura. Não é nada. E a fórmula? Hum, hum. Fórmula. This is nice. A fórmula é a seguinte. Do you do something? Pensa nesse espaço aqui assim, ó. Do you do something? Vamos traduzir. Você faz algo? Pergunta. Isso aqui eu não vou traduzir. Porque só é uma estrutura. Só pra indicar que é uma pergunta. Do you? Aqui eu vou pôr sempre uma pessoa. Do I? Do you? Do we? Pra nós? Do they? Pra eles ou elas? Pra homem, mulher? He and she? A gente mexe aqui, mas outra aula. Do. Nesse caso aqui é o verbo. Então aqui eu vou perguntar. Do you drink? Do you eat? Do you like? Do you play? Do you work? Do you dance? Ficou claro? Perguntei do verbo. Agora vou ser mais específico ainda. Do you like pizza? Do you play video games? Do you sing rock music? Do you dance tango? Só isso. Mais nada. Parece uma coisa difícil, mas pensa comigo. Quatro formatos aqui. Quatro formatos não. Quatro blocos. O primeiro é sempre do, por enquanto. O segundo, you ou I, que são as duas pessoas que a gente está estudando. O terceiro, os verbos, que a gente vai ver até o final da aula 1. Tem ali uns 10, 11 dos verbos mais utilizados. E aqui o something é o complemento. Essa palavra aqui, something, significa alguma coisa. Algo. Então muitas vezes ao longo do curso, em vez de ficar escrevendo something, something, something na loja inteira, eu vou abreviar assim. Do you like something? Vocês já sabem que vocês têm que trocar esse something pelo assunto. I drive something. Ok, troca esse something. I drive cars. Eu dirijo carros. I drive boats. Botes, barcos, caravelas, whatever. É essa a ideia. É só uma fórmula. Good? Então, recapitulando. Do tem dois sentidos. Pode ser um verbo, no sentido de fazer. I do my homework. Eu faço minha lição de casa. I do exercises. Eu faço exercícios. Ou, por enquanto, o sentido que a gente vai ver aí durante um bom tempo, é a estrutura. That's it. Indica uma pergunta. Se eu quiser perguntar se você é ou se você está alguma coisa, é esse aqui. Are you? Eu não posso perguntar. Are you play? Are you work? Are you dance? Isso não existe. Se eu quero falar de qualquer outro verbo, eu tenho que usar. Do you play? Do you work? Do you dance? Are you happy? Are you Brazilian? Aí sim. Are you ok? Yes, I do. No, 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 no. Are you ok? Yes, I am. Do you work? Yes, I do. That's it, guys. So, see you next video. Espero que vocês estejam gostando. Lembre-se de assinar o canal, pois temos uma porrada de vídeos pela frente.